E tá, nos trouxeram uma demanda muito grande de socorro, né, os desabrigados, as pessoas que literalmente morreram, não perderam tudo aqui, tudo, e já é prático, a nossa igreja não tem o que fazer na hora dessa, a não ser acolher essas pessoas, a não ser, tenta falar mais alto aqui, e agora o microfone deu errado, a não ser acolher essas pessoas, trazê-las por aqui pra dentro, e ontem foi muito difícil, porque pela primeira vez na história, a gente teve ao mesmo tempo que acolher pessoas alagadas e nossas instalações alagadas, então realmente doeu demais, banheiro sem poder ser usado, você imagina, energia cortada, tem curso e tudo, morreu gente, ela é profutada aqui na nossa comunidade, então a companhia de energia elétrica do estado tem que nos ligar a luz, a energia dessa região, mas imagina, a gente tinha uma equipe entre funcionários, voluntários e abrigados, chegando aí a até 150 pessoas no fim, e todo este povo ao mesmo tempo, trazendo pessoas de suas casas, com os botes, o que ele está vendo aqui, nós ainda temos os botes aqui, de sobreaviso, dos 4, 3 se furaram, agora só tem um, mas graças a Deus, conseguimos nos resgatar, muita gente, gente na cozinha, fazendo cozinha, gente na limpeza, repara que ainda está, a gente ainda não conseguiu limpar tudo, hoje teve uma equipe muito bonita aqui, grande, densa, de muita gente, acho que umas 50 pessoas só trabalhando pra limpar, mas nós não conseguimos limpar tudo, nossas instalações são grandes, este aqui é o espaço de culto, onde nós faríamos o culto hoje, nossas instalações são grandes, muitas salas, tudo perdido, tudo que estava no térreo, perdido, a gente conseguiu subir poucas coisas, porque na hora que nós fomos surpreendidos com a cheia aqui, nas instalações da igreja, a gente não esperava nunca isso, nós estávamos tendo que subir e salvar material e salvar a gente, e é lógico que você vai salvar a gente, nós tivemos uma perda aí estimada em muitos mil reais, muitos, um dinheiro que vai ser, uma perda que vai ser trabalhosa a resgatar, mas esse é o dinheiro, o problema é que na nossa comunidade, milhares, milhares de famílias foram danificadas com perdas totais de tudo, isso que você está vendo agora é o horário do jantar, e as pessoas estão jantando, muitas vão pra casa depois da janta, outras dormem aqui ainda, não sei por quantos dias, mas tem sido realmente muito, muito, muito difícil, aqui mesmo, nas pessoas abrigadas, houve uma senhora muito preciosa da nossa comunidade, muito preciosa, que estava numa luta, seis anos contra um câncer, e quando nossa equipe chegou na casa dela, ela estava sendo retirada de dentro de casa, em cima de uma geladeira, e graças a Deus a gente tinha um bote decente, com a equipe qualificada, que conseguiu retirar essa mulher, ela veio aqui, não vou dizer o nome, não precisa, mas ela veio aqui, sua filha, muito carinhosa, seu marido muito especial, e ficaram cuidando dela, mas ela passando mal, ela muito danificada por causa da doença, como quatro horas depois, não aguentou, nós não tínhamos como retirá-la pra dar um hospital, a não ser que colocássemos a vida dela em risco, mais ainda, e quando não tinha outra saída, entre deixá-la aqui, ou colocar sua vida em risco, a gente resolveu então, organizar uma equipe de quatro homens, colocá-las em cima, em uma maca, e amarra-la, pra tentar tirar, no meio da correnteza, mas a família, já sabendo que ela estava em estado terminal, porque ela já estava completamente paliativa, e se viu deixá-la aqui, e ela partiu com os braços do meu pai, mas descansou com muita divinidade, porque ela passou a vida ajudando pessoas, e descansou, foi promovida a mansão celestial, na hora que nós estávamos ajudando pessoas, então Deus deu um prêmio a ela, com certeza, e deixou meus pés, a minha filha, que está sofrendo, mas sabe que Deus, provocou uma situação especial, para que essa mulher, pudesse descansar no Senhor, mas doeu muito, no meio de toda essa, luta, a gente perder uma pessoa, entre nós, uma pessoa de nós, mas doeu muito, doeu demais, então ontem foi um dia de muita dor, hoje, domingo, nesta live, você não precisa dizer nada, porque está aí, domingo de nove de maio, hoje a dor foi muito grande também, porque agora é a parte mais deprimente, é quando a água baixa, que as pessoas conseguem voltar para casa, irmãos, as pessoas perderam tudo, nós estamos com pelo menos, na nossa jurisdição, no nosso hall de amor, mais aproximado, nós estamos com pelo menos duas mil famílias, que perderam, entre metade ou tudo, sendo que a maioria perdeu, literalmente, tudo, a pessoa perde documentos, comida, tudo, a água é poderosa, a natureza está sendo ferida, e quando ela geme, ela, com o seu gemido, provoca muitos danos em nós, não que ela seja danosa, mas é que nós causamos danos a ela, mas nós somos ela, então quando ela geme, a gente geme demais, e nós humanos, que somos portas livres, quando a natureza dá um gemido, a gente se encabou, e é isso que acontece com uma cheia dessa, mas eu quero dizer a você, que agora eu estou feliz, não diria feliz, sei lá, que sentimento eu posso dizer, não sei, felicidade, uma mistura de coisas difíceis com coisas boas, porque meus irmãos, a quantidade de gente, que está ajudando esta igreja, a cuidar destas pessoas, é algo sem precedentes, seja no simples ato de postar ou repostar um vídeo, como você faz com essa live, no ato de trazer comida e roupa de casa, recebemos muita roupa, e temos tido a alegria das pessoas levarem as roupas, a roupa completa da família para casa, a alegria de ver pessoas fazendo pics, pics que eu tenho visto, o conselho financeiro passa para mim o extrato, pics de R$2,01,00, R$2,00 é a oferta da pessoa e R$1,00 é para desiminar, que isso é para desabrigados, as pessoas danificadas pelas chuvas, isso me dá muita alegria, gente simples, ateus, gente que tecnicamente falando, religiosamente falando, não tem nenhum compromisso com Deus, elas estão se mobilizando e vindo aqui ajudar, vindo aqui, olha agora mesmo, você está vendo, não para de chegar a gente trazendo ajuda, não para, louvado seja Deus por isso, eu quero agradecer demais, quero dizer em nome de toda essa comunidade, muito obrigado, continue, nós temos uma demanda muito grande para lidar, uma demanda muito complicada, 2.000 famílias, 2.000 famílias e 2.000 tudo, 2.000 colchões e olha que família não é um colchão, 2.000 cestas básicas, 2.000 lençóis, lógico que as pessoas também correm atrás de reorganizarem suas vidas, mas muitas não podem, é diferente de alguns de nós que estamos vendo, de alguns de nós que às vezes somos afetados e nós temos a quem recorrer, nós podemos fazer uma ligação, nós podemos fazer um empréstimo, nós temos até ocupância, mas gente, gente que não tem nada em terra de tudo, é um paradoxo da pobreza, você não tem nada e quem não tem nada, literalmente, perde o tempo. Eu quero encerrar esta live com algo que chamou minha atenção hoje, quando eu cheguei aqui já bem cedo, a equipe me obrigou a vir em casa e obrigado a equipe, eu quero encerrar com duas coisas, a primeira é gratidão, eu sei que nós temos uma tarefa homérica pela frente, muita coisa ainda que nós temos que fazer, muita coisa que nós temos que dar conta, mas nós temos também muita coisa acontecendo e eu quero agradecer, agradecer a todo mundo que ajuda limpando, rolando, fazendo o que for. e por fim, com aquilo que eu mais ouvi hoje, na comunidade, nas comunidades próximas, nos lugares próximos aqui da igreja que foram mais visitados, as pessoas vivendo no caos, suas casas um pouco fora, visitamos casas que literalmente elas estavam vazias, porque não havia mais nada, elas diziam assim, está vendo aí, pastor, e muitas diziam assim, está vendo aí, pastor, mas Deus está no controle. A princípio, esta expressão me trouxe espanto, porque quando eu olhei o caos, e você que acompanha nossas redes sociais deve ter visto o caos, o caos daqui, quando eu olhei o caos, o caos é descontrolado, o caos é descontrolado, e eu ficava pensando, como assim Deus está no controle? Como assim Deus está no controle? E as pessoas diziam, está vendo aí, pastor, eu perdi tudo, mas Deus está no controle. E uma mulher diz, pastor, Deus está no controle, porque eu perdi tudo, mas eu estou aqui. E eu tenho vida, e eu tenho fé. E com vida e com fé, eu vou reconstruir minha vida. Eu vou reconstruir minha vida, eu vou reconstruir minha rotina. Louvado seja Deus por esta fé que o nosso povo tem. Eu peço muito a você, que não cesse de ajudar. Em todos os sentidos, não cesse de ajudar. E para aqueles que estavam acostumados com o culto organizado, com algo bonitinho, hoje nós temos um culto diferente, e eu quero te convidar para fazer parte desse culto, ajudando essas pessoas que estão danificadas por estas terras que nós vivemos agora, na região metropolitana, seja orando, seja contribuindo com o seu nome, seja contribuindo com o seu cuidado, com o seu trabalho, seja contribuindo com os seus bens. Não fique quieto. E eu falo agora por nossa comunidade, mas eu falo por toda a cidade do Recife. Se você conhece alguma instituição da cidade do Recife, séria, que está cuidando de algum lugar, abençoe essa instituição, abençoar esses lugares. Porque o governo não tem força para restaurar isso tudo sozinho, a igreja não tem, tem que ser força de muitas mãos. Então, eu espero que depois dessa catástrofe, prefeitos, governadores, generais, autoridades em geral, possam ter um pingo de compaixão. Estratégia eu sei que vocês têm, inteligência eu sei que vocês têm, poder eu sei que vocês têm, por enquanto vai se acabar, mas tenha um pouco de compaixão nos outros. Porque se vocês não fizerem o que vocês precisam fazer, não é o pobre que vai cobrar de você. O texto de Êxodo, capítulo 22, versículos 23 e 24, 22, 23 e 24, diz que quando o pobre não é atendido, aquele que tem a obrigação de atender o pobre não atende, quando este pobre clamar, Deus vai ouvir. E Deus vai. E aí você vai ler lá. Eu não quero nem dizer o que Deus vai caber, porque é duro de uma vez. Não deixe que a mão de Deus caia sobre você, governante. Perfeito, governador, vereadores, deputados, colonéis, sentimos muita falta de soldados aqui, tentando nas casas para tirar o povo, generais, ricos, vocês que podem fazer, vocês que têm a obrigação de fazer, se vocês não fizeram, vocês podem morrer em bênção de ouro, mas vocês vão pagar o negócio caríssimo, porque a mão do Senhor é gente, tá bom? Para este povo bonito daqui, vamos reconstruir tudo. O Senhor é bom, e Ele dá a sua força a nós. Um cheiro grande, Deus te abençoe, rica e abundante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.